Bom dia, bom dia segunda-feira, tudo bem gente? São 11 horas da manhã, eu tive um compromisso hoje, eu quase me atrasei, então não arrumei cama, não fiz café, cheguei aqui quase agora, troquei de roupa, já fiz um arroz ali, tô cozinhando feijão, acabei de tomar um cafezinho, primeiro café do dia gente, porque eu não gosto de atrasar para os meus compromissos, eu estava quase atrasada, e a casa tá desse jeito aqui, então agora eu vou arrumar, tem roupa ali fora para catar, tem roupa aqui para tirar, que eu lavei roupa ontem, e hoje a Carol e o Tony já estão trabalhando, a Carol essa semana trabalha o dia inteiro, de 7h às 7h da noite, tem uns negócios aqui para tirar, é gente, é desse modelo, é correria, acabei de fazer um cafezinho aqui, aí estou fazendo almoço, eles não vão almoçar aqui, não, acho que o Tony vai, a Carol vai essa semana almoçar na casa da Ana, que trabalha lá na esquina, né, para facilitar para mim, então essa semana provavelmente eu vou fazer janta para sobrar para o almoço, né, porque não é todo dia que o Tony almoça aqui mesmo, mas então é isso, e deixa eu falar para vocês, é, eu vou tirar a roupa de cama e vou lavar ela agora, mas eu estou fazendo a limpeza do cesto lá da máquina, porque gente, eu lavo tudo na máquina, tá, inclusive pano de chão, mas é claro que pano de chão eu lavo por último, né, Eloísa, não estraga a máquina? Não, eu deixo o pano de chão de molho e depois eu bato, e como ontem eu lavei roupa e a última coisa que eu fiz foi lavar pano de chão, eu estou lavando a máquina para poder lavar minha roupa de cama, aí estou fazendo lá a limpeza do cesto, deixa eu mostrar para vocês, ela tem essa opção aqui, ó, limpeza do cesto, aí eu coloco água sanitária para poder limpar, aproximadamente uma hora e dez minutos, é, gente, essa máquina é simplesmente maravilhosa, melhor investimento da minha vida, vocês estão vendo aqui, ó, o wi-fi aqui, porque eu controlo ela pelo celular, é uma maravilha, uma tecnologia maravilhosa, e então eu tô limpando ela para poder bater minha roupa de cama, teve uma pessoa que perguntou se eu fiz resenha dessa máquina, tem lá nos destaques do Instagram, eu falando um pouco dela, tá? Então é isso, bora começar a semana, começar a segunda-feira, eu vou começar a ajeitar minha casa aqui, vou mostrando para vocês, tá bom? Eu tinha falado para vocês que se a Ana viesse sexta-feira eu ia gravar um vlog, né? Só que ela não veio, não deu para ela vir, aí eles vieram para cá ontem, aí ontem eu fiz um almoço para a gente, então ontem, gente, eu não fiz praticamente nada, eu fiz o almoço, elas arrumaram a cozinha do almoço, aí à noite, né, a gente comeu e sobrou, aí ficou só uns agocinhos aqui para lavar, e ontem eu lavei roupa, aliás, eu comecei a lavar roupa no sábado, e terminei de lavar ontem, muita roupa, né, gente? Agora são quatro pessoas, muita roupa, é muita roupa, e hoje eu lavo a minha roupa de cama, porque eu tiro a minha roupa de cama, e eu não gosto de deixar ela para, no sexto, sabe? Eu gosto de lavar, e eu ia cozinhar feijão ontem, mas aí o feijão que tinha deu para a gente almoçar, aí eu falei, ah, não, amanhã é uma cozinha, mas como hoje eu não tenho que correr para o almoço, aí já fica mais fácil, né? Eu acho que já são 11h30, eu vou picar uma cenoura agora, vou fazer uma carinha moída, e vou começar a limpar a casa, eu mostro para vocês, tá bom? Bom dia, boa segunda-feira, e boa semana. Já arrumei minha cama, gente, sabe de que que eu tô precisando? Travesseiro. Tô precisando trocar, pelo menos dois aqui, ó, porque aqueles dois lá são novos, né? Quando eu comprei o colchão, eu comprei dois, aí eu acho que agora eu vou trocar mais dois, depois eu troco mais dois, tem que ser devagar, né, gente? Porque travesseiro também tá custando uma nota. Eu vou trocar, tá? Quero trocar ali, e hoje eu quero trocar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o que que minha prima me deu. Tem que molhar minha plantinha. Olha isso, gente, que lindas. Só não gostei muito desse desenho aqui, ó. Tô pensando em fazer alguma coisa aqui, mas olha só, que lindas essas caixinhas. Aí eu quero trocar aqui, vou trocar aqui, ó. Mas agora eu vou limpar o sofá primeiro, tem que limpar o chão. É, já almocei. O que mais? Gente, eu tô com tanto calor. O tempo tá tão estranho. O tempo tá tão estranho. Hoje manhã tava nublado, depois abriu um pouquinho de sol, depois fechou de novo, e agora tá calor, tá com sol. Nó! Eu tô assando aqui. Vou limpar o sofá, e depois eu vou ver como é que eu vou colocar os enfeites. Deixa eu mostrar aqui coisa mais linda. Acho que daqui fica melhor pra mostrar. Olha aqui, gente, meu esfacelato. Coloquei a minha braçávola aqui, porque esse tempo tá doido. E eu não quero que ela pegue a chuva, pra flor durar mais, ó. Aí coloquei ela aqui. Mas eu acho que eu vou pôr ela ali no sol. Coloquei ele ontem à noite, porque tava com jeito de chuva. E como eu ia sair hoje... Onde que eu vou pôr ela aqui, hein? Vou pôr ela aqui em cima, ó. Como eu ia sair, tava com jeito também que ia chover, aí eu tirei. Mas o lugar dela não é aí, não. O lugar dela é aqui, ó. Ali. Mas ali é muito alto. E se começar a chover de repente, eu não consigo pegar. Então deixa ela aí mesmo. Essa aí tá aí. Tive que amarrar a haste dela ali, porque com o peso ela ia quebrar. Tem outra haste aqui, ó. Ai, então deixa eu ir lá limpar a sofá. Vocês estão vendo o ânimo que eu tô, né? Eu faço uma coisa, paro, tomo água, tomo café, aí volto. Tem que catar roupa ainda. Ai, gente, preguiça. Aquele produto de limpar a sofá acabou, né? Então. Tô vendo se eu acho... Deixa eu pegar uma vasilha de sorvete. Então, com o que que eu vou limpar meu sofá? Falei pra vocês, né? Que eu usei nas cortinas e gostei. Só que agora eu tô lavando roupa de cama branca, eu tô usando do IP. Gente, mas esse sabão tem um cheiro tão gostoso. Usei ele pra lavar banheiro. Vou limpar meu sofá com ele. O cheiro dele é maravilhoso. Então, assim, se não limpar muito a roupa, pelo menos pelo cheiro já valeu. E como o produto acabou, eu vou usar ele. Meu sofá já tá bem gasto, bem velhinho. Então, eu vou colocar um pouquinho desse uau. Mas ele tem cloro, tá, gente? Não vai fazer isso aí, não. Não, depois vocês fazem aí, mancha o sofá, vai falar que é culpa minha. Eu vou colocar no meu, tá? Então, eu coloquei água, sabão de coco e um pouquinho desse uau. E vou limpar meu sofá. Eu preciso ir na Leroy comprar. Deixa eu tirar o cês daí. Eu preciso ir na Leroy comprar. Vou lá pra essas capas aqui. Eu falei pra vocês, né? Que o lugar mais barato do produto de sofá, eu achei na Leroy. Por incrível que pareça. Então, eu tenho que ir lá comprar outro. Mas, enquanto eu não compro, vai no sabãozinho de coco mesmo, com um pouquinho de uau. Ai, ai. Ô, sujeira. Ai, sofá sujei demais, gente. Demais. Aí, teve uma pessoa que falou. Ô, Sua Luísa, contrata aquelas máquinas pra limpar sofá. Gente, nem quando ele tava novo, eu não contratei. Agora que ele tá velho, vou gastar dinheiro com isso. Não. Vou levando até eu poder trocar de sofá. Na verdade, eu não queria trocar esse sofá morando aqui, entendeu? Porque o sofá que eu quero, não tem nada a ver com isso. Ele é bege clarinho, ele é de pezinho. Então, assim, nessa casa não dá pra ter sofá claro, gente. Tem que ser escuro. Eu não quero sofá escuro, entendeu? Quero um claro. Mas, não sei o que eu vou fazer. Precisa, no urgente, de trocar do fogão. Nó, gente? Esse almo está ruim, não tá? Deixa eu arrumar. É por conta da janela. Acho que assim fica melhor. Tô precisando, urgente, trocar meu fogão. Tá muito ruim. Assim ficou melhor. Tô precisando, urgente, trocar meu fogão. Vou ver se eu consigo em janeiro. Tem aquelas promoções de início de janeiro. Vou ver se eu consigo trocar em janeiro. E o sofá, deixa pra depois, gente. Enquanto isso, eu vou limpando. Mas, quando eu limpo ele assim, ele limpa bem. Olha aqui, gente, a cor. Isso são testemunhas que eu tô sempre limpando esse sofá. Mas é porque suja mesmo, gente. Suja muito. E eu limpo de 15 em 15 dias, tá? Porque... Haja braço, né? Não dou conta, não. Mas tá bom, né? Não vão reclamar, não. Acho que pelo menos sentar aí. Dá pra gente sentar. E me serviu por muitos anos. Tem o vlog do dia que eu fui comprar esse sofá lá no outro canal. Se você tiver paciência de procurar. Chegou muita gente nova aqui esse mês. Eu até assustei. E muita gente perguntando da minha família. Luísa, você fala da sua família, eles não aparecem. Pra quem não sabe, gente, minha família não gosta de aparecer. Igual ontem. Fiz o almoço aqui em casa. Eu, Cristiano, Carol, Tony, a Ana e o Luiz. Mas é o nosso momento. E rara às vezes eu mostro quando tá todo mundo aqui em casa. Eles não gostam, gente. Eu respeito isso, tá? Outra coisa, as lives. Eu tava fazendo lives 5 horas da tarde. Aí muita gente pedindo pra mim fazer à noite. Porque a maioria trabalha, né? Só gente que não dá pra mim fazer live à noite primeiro. A minha filha chega do serviço. Meu marido, a gente vai bater papo. Eu vou arrumar janta. Eu faço caminhada à noite. Então, assim, eu ia ter que deixar de fazer alguma coisa. E eu adoro assistir o jornal. Gosto de ver novela. Tô assistindo Verdades Secretas. Então, assim, à noite, pra fazer live, acho que não vai rolar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar a fazer live, gente, mais cedo. É o horário que dá pra mim. É o horário que eu tô tranquila aqui em casa. É, eu não tenho que atender ninguém, né? E quando eu tô sozinha, gente, é melhor. Tá? Porque com eles aqui em casa é mais complicado. E como eu falei, minha família vem em primeiro lugar. E eu não vou atrapalhar o ritmo da minha família e da minha casa por conta de vídeo. Né? Eu já falei isso aqui várias vezes. Então, quando eu for entrar agora, vai ser à tarde, tá bom? E pra você que quer assistir e que tá trabalhando, a live fica salva. Depois você pode ver, tá? E como se diz, o combinado não sai caro. Então, eu gosto de explicar bem direitinho e pra não ficar nenhuma dúvida. Deixa eu acelerar aqui. Porque senão não termino essa casa hoje. Deixa eu acelerar aqui. Roupa de cama já tá lá no varal. Vou lavar essas capas não, gente? Porque elas não tão sujas, não? Vou usar mais essa semana. Porque só ia lavar se tivesse sujo, mas não tá não. Finalizando aqui com o cheirinho, ó. Ai, que quarto cheiroso. Troquei aqui. Ali eu coloquei uma caixinha de um lado, outra do outro. Troquei aqui também, ó. A mesinha, aquela almofadinha ali é da Lulu. Deixa eu finalizar o vlog por aqui. Gente, olha como que eu tô suada. Tá um calor de matar. O que que eu vou fazer agora? Bati mais uma máquina de roupa do final de semana. Vou estender. Vou dar uma editada rapidex nesse vídeo aqui. Aqui no celular mesmo. Vocês vão assistir aí, tá bom? Gente, obrigada pela companhia, pelo apoio. Eu queria abordar um assunto aqui no vlog. Só que hoje já tá bem tarde pra eu colocar o vídeo. Depois eu vou comentar sobre um assunto aqui com vocês, tá? A pedido de uma inscrita. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vlog. Tchau.